Fala aí, galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos estar trazendo isso aqui pra você. E eu vou te falar hoje os melhores goleiros do Brasileirão. E eu já vou começar aqui. O quinto goleiro, o melhor de todos, não, o melhor não. O que foi assim, bem, bem, bem assim, mas foi mais ou menos assim, foi o Diego Alves, lá do Flamengo. Diego Alves. Tá bom, tá melhorando em 2019, tá bom. Diego Alves, quarto, ó, quinto, Diego Alves, ó, Fábio, 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 Fábio do Cruzeiro. Aqui é o Fábio do Cruzeiro. Fábio, quarto lugar, também tá barrando em 2019, ó. Quarto lugar, Fábio. Quarto lugar, o Fábio. Terceiro lugar, as listas dos bons, ó. Olha, listas dos bons, primeiro veio o Santos. O Santos. Quo Santos. ... ... ... João Santos, o terceiro lugar João Santos João Santos, o segundo, o goleiro do Goiás, Tadeu 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 Goleiro Tadeu Tadeu O goleiro do Goiás Tadeu 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 Um cara conversou, falou para a gente entrar para o jogo que a gente estava fazendo, para a gente passar para tentar ganhar o jogo na prorrogação, porque o jogo estava para a gente, aquele silêncio, tentar acessar, tentar atentar também, foi um ambiente de muita pressão, mas também o ambiente de caldeirão também. Para ser sincero, quando está acabando, quando está acabando, vai para o Santos, você deve ter atividade, porque é o momento do goleiro, é o seu momento, é o momento de você mostrar a fortaleza. Eu também estava muito bem trabalhado para aquele momento do sistema, eu tinha estudado muito bem o aniversário, eu tinha visto muito o que era. O nosso batalheiro foi muito bem, porque eles jogaram tantos personagens, a Alemanha começou a bater, então a Alemanha fazia, a gente era obrigado a fazer também. A Alemanha fez o direito, bateu, 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 é bom, é do Brasil. Eu tive um desaparecimento daquele do Texas, que foi o último pênalti, eu tinha visto oito pênaltis dele, então tinha quatro pênaltis no canto direito, quatro pênaltis no canto esquerdo. E agora vocês querem me revoltar, né? Vocês querem me revoltar, porque agora eu estava a bater o nono pênalti, e agora? Eu vou bater o ônibus. Então ficamos olhando, ficamos olhando, olhando, quando ele estava em uma zona de conforto que o time estava 2 a 0, ele batia de uma forma. Quando o time dele estava 0 a 0, ou ele estava 1 a 0, ou ele ia empatar o jogo, ele batia de outra. Ele tinha o canto dele de confiança. Então, o terceiro, ele veio para o último pênalti, ele é o quinto pênalti. Ele vem de meio para cá, pensando muito o canto também. Ele tem que ter que errar, dar chance para o cara, então ele vem e vai bater o canto e o canto dele. Eu cheguei a bola, ela bateu meio que em mim, daí foi para frente. Eu cheguei, meio que levou, eu achando que ela ia sair de para trás. Então, veio a minha atenção e depois o alívio. Então, a ativação está, está tranquilo, essa é nossa e agora é só o Neymar fazer. E aí o Neymar foi para a última cobrança, já estava todo mundo sento, tinha jornalista chorando já de emoção ali. E aí, aquele barulho... Eu não falava nada, ele só chorava, ele só agradecia. Mas foi algo tão bacana que essa seleção conseguiu, de mim, ela estava tão esperançosa de fazer algo diferente. Muito obrigado, essa é a palavra que eu mais escuto, obrigado pelo ouro. Obrigado por você ter feito isso, obrigado por você ter me dado. A palavra que eu mais escuteu, obrigado. Obrigado por você ter me dado. E aí, em Augusto, daí nunca vai sair a nenhuma hora. Adi... Qual a história? Eu estava lá, você também estava. Eu estava também. O Everton levou a vitória e o vídeo vai ficando por aqui, tchau!